O tradicional festival japonês promovido pela Associação Nipo Brasileira de Goiás por conta da pandemia vai acontecer de forma híbrida. No local, apenas convidados. As pessoas estarão alocadas em camarotes de até seis pessoas, cada camarote. A gente distanciou um camarote do outro de três metros e também as pessoas têm um fluxo para poder circular. Tem sanitários específicos para cada setor, tem uma entrada e uma saída específica também para cada setor e a gente está sanitizando os ambientes, as mesas, cadeiras. O palco também tem 96 metros quadrados, será cumprido o distanciamento social e o importante é que a gente desenvolveu um aplicativo para que as pessoas pudessem pedir as suas comidas de dentro dos seus camarotes. Então esse pedido vai para uma central, uma equipe de voluntários prepara isso numa bandeja, faz a entrega com segurança, sanitiza tudo novamente e faz o serviço. Mas quem não for, poderá acompanhar pela internet. O intuito do Bom Odori é fortalecer a cultura japonesa e as relações entre Goiás e Japão. O Bom Odori é o principal evento da Associação Unipo Brasileira de Goiás que neste ano completa 65 anos. E com esse formato híbrido, presencial, com transmissão online, a gente oportuniza ao grande público a prestigiar através da transmissão ao vivo pelas redes sociais da Embaixada no Japão do Brasil. O festival acontece neste sábado e vai servir como evento teste oficial do governo do estado e da prefeitura para eventos com até mil pessoas.